Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada, Fluff tá aqui, Roast tá aqui, tão me seguindo já, começando o dia me seguindo Gente, tô cedinho, 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 mas pelo visto tá nascendo um dia lindo, 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 e é isso, gente, tô fazendo meus ovinhos de café da manhã E é isso, tudo isso pra falar aqui, bora pra mais um vídeo Tô na vibes do cream cheese, gente, de adicionar isso daqui, tanto nos ovinhos mexidos, quanto no pão, e Fluff tá ali, ele me viu tomando café, então ele tá ali tomando café A Rose tá ali também, gente, e é isso, partiu tomar café Pronta pra ir treinar, e o Fluff dormindo, gente, de peito pra cima, no canto da porta, Rose tá ali Ai, gente, eu não aguento, eu fiz minha cama, cadê o espelho? E vocês piscaram, eu já estou com o meu tênis, fitness, calça, fitness, blusa, fitness, sport, e o treinado Gente, acho que vão botar uma casa aqui, ó, uma casa móvel, acho que estão preparando o terreno E é isso, saindo de casa, ainda tá amanhecendo o dia, coisa mais linda hoje Olha isso, gente, o solzão é entrar pela janela Gente, eu amo me exercitar, a academia tá lotada, um detalhe, mas não era pra falar isso Gente, tá muito frio, eu aqui, tipo, eu tô com um casaco que é de gola alta, e, tipo, tá muito frio Eu tô vendo nada, absolutamente nada, tá, meus óculos estão todos embaçados Mas vocês piscaram, gente, eu terminei o treino, eu sei que meu carro tá nesse rumo E eu tô, assim, muito apaixonada nessa árvore, gente Gente, eu quero uma foto aqui, eu preciso de alguém pra tirar uma foto Minim com essa árvore, a coisa mais linda, mas é isso, eu tô indo pra casa Eu acho que não tem nada pra eu fazer na rua Cheguei e já vim logo passar com o Fluffy e com o Rosie Aí, tá meio fechado, sabe, hoje Na verdade, é porque tá cedo ainda também Mas, é, o sol tá aqui, gente, o sol não tá escondido, não Eu tô pensando em continuar, pelo menos um pouco mais, sabe, cortar grama Já, já, enquanto meu cabelo tá sujo E a Rosie tá ali, o Fluffy tá aqui Fluffy, menino Ó, a Rosie tá aqui, não sei porque ela tá indo pra lá dessa vez Tô sendo levada pelo Fluffy, né E o Fluffy agora, ele é menino livre, né, tecnicamente Porque eu tô aqui, mas ele, ai, senhor, amado Gente, o susto que eu tomei com o meu vizinho, gente Ele tá bem ali, vocês conseguem ver? Eu vou tentar pausar Eu tava tentando mostrar a vizinhança e ele tá assustadoramente ali Hey! Senhor amado, eu tomei um susto É que eu queria mostrar pra vocês que agora que eu ando pelo meu condomínio Gente, o meu outro vizinho O meu outro vizinho tem esses animaizinhos aqui, ó Pera, eu vou chegar perto Olha como é que ele tem aqui, gente É um Fluffy me empurrando Ah, ele tá vendo os gatos ali Ele tem essas galinhas aqui Esses porquinhos E, ó, não sei se vocês conseguem ver Eles têm um quintal fechado É normal fechar o quintal de trás, mas não da frente Porquinho, galinha O gatinho aqui não tá nem se mexendo Eu tenho medo desses gatos que não se mexem Fluffy, menino, tem que ser mais amigável Para, Fluffy Fluffy, be nice Fluffy, come on, let's go Para, Fluffy Teus amiguinhos Teus vizinhos Gente, todas as casas aqui Elas são mobile Elas são móveis, né? Todas essas Tirando essa daqui que eu acho que costumava ser E a pessoa tirou a casa móvel E botou essa casa aqui Que é de normal mesmo Igual no Brasil E todas essas casas desse lado Do aqui do conjunto Elas têm acesso ao lago Aí do meu lado pra cá Não tem Tá vendo? É, essas casas daqui Na verdade só essa Que aquela é aquele outro meu vizinho Que eu falo pra vocês Que é amigo do vôzinho Aí, mas essas daqui, ó Tem acesso ao lago Só que como vocês podem perceber Não tem carro Não tem ninguém É casa de verão também A dona não mora aqui Essa casa É que, gente Eu não sou muito de andar aqui Pelo meu próprio condomínio Mas eu tava olhando Analisando, né? Que agora eu ando Por causa do Mr. Fluffy Eu ando por aqui E essa casa Gente, ela é muito diferente Olha como eles fizeram Bem rústica O negócio aqui Pra botar basquete Eu achei muito legal Uma varandinha Essa área aqui Que eles têm, ó Tô até ligada Umas luzesinhas Não sei se esse povo mora aqui Eu acho que não Porque as luzes estão acesas Então Luzes de fora, sabe? Então eu não acho Que eles morem aqui Também não tô vendo Nenhum carro O meu vizinho Que é amigo do vôzinho Ele mora nessa próxima casa aqui Que eu já levei vocês Só que ele tá viajando Pra terra natal dele Em Michigan Essa é a casa do amigo Do melhor amigo Do vôzinho Um dos melhores amigos Do vôzinho Olha, gente Ele tem tipo um burrinho ali A primeira vez que eu vejo isso E estou vendo mais coisas do que Quando eu venho aqui visitar ele Mas ele não tá aqui Ele tá viajando E por aqui já tem acesso Pra ali, gente Tem um hotel, viu? Tem um hotel Que é tipo um retreat É tipo um hotel Pra ficar de vista pra ver É de uma fluffy menina Tu tem que mijar em tudo mesmo Aqui, tirando a minha Que eu amo minha casinha Mas essa é a casa mais bonita Pra mim do condomínio, né? Móvel, óbvio Como eu falei pra vocês Tirando aquela Todas são móveis Mas é cheia de plantinha Eles moram aqui Então é bem cuidadinha É... Eu acho que eles moram aqui Na verdade Eu nem vejo eles Eu também não sei Se eles moram aqui Mas a garagem é bem americana A gente tá muito nublado Tá nublado Tá estranho Mas a garagem deles É toda cheia de tranqueira Que o americano gosta de fazer isso Tem man cave ali Que é tipo Deve ser ter ferramentas dele Aí tem umas plantações Que eu acho que já mostrei Do meu quintal Que ele é meu vizinho Do lado, né? O vento veio Derrubou ali Por isso que eu tô achando Que talvez ele não more ali Eu não vejo eles sempre Eles são meu vizinho de lado Mas a gente é separado Por essas árvores aqui Não vejo Tem até um homenzinho ali Com a roupa do Alabama Vocês sempre me pedem Pra eu fazer um tour Pelo meu condomínio E basicamente é isso, gente Essas casas aqui Que já tem É a que vocês veem Todos os dias Mas é isso Eu nem contei Mas se tiver 12 casas aqui É muito Ó, gente Acho que vocês já tinham percebido Que a minha casa é de canto Então Eu basicamente só tenho Vizinho de um lado Que é coberto pelas árvores Como eu mostrei pra vocês Tem aquele vizinho ali Que também não vejo sempre É muito raramente Mas o conjunto É basicamente Essa rua aí O redor E tem algumas casas Aquela casa Daquele vizinho Que me assustou bem ali Que eu mostrei pra vocês Aí tem essa casa aqui E essas três casas Que eu já falei pra vocês Que são uma mesma família E o condomínio é isso, gente É bem pequenininho Peguei o carro Pra achar a Rosie Vocês acreditam Ela seguiu Eu e o Fluffy Olha ela vindo ali, gente Eu não tava achando a Rosie Eu peguei Ela é muito pequenininha Ela se camufla muito fácil Eu tive que pegar o carro Pra achar a Rosie Ela tá aqui Do outro lado Conseguiu a gente Se perdeu Foi Conseguiu a gente Se perdeu Linda Bora pra cá A gente vai de carona A gente vai de carro Linda demais Ela nunca segue a gente Tudo Linda Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Do outro lugar, baby Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Que irá já Que irá já Aonde eu só vejo a você Você veja a mim Só Marajá Marajá Qualquer outro lugar Com um outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Marajá 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 Só que acabei de ver Como fechou muito tempo Eu fui olhar a previsão do tempo Tá com previsão de chover Daqui a pouco Então não vou cortar a grama E também não vai dar pra cortar a grama Depois da chuva Não sei que faça um sol maravilhoso E ter tempo de secar a grama Mas gente Essa saída Pra passear com os doguinhos Aqui pelo conjunto Me rendeu, viu Porque Infelizmente Quando eu percebi Quando eu me assustei Não deu pra filmar ele Mas eu vou tentar dar o zoom Pra vocês verem Gente Era um senhor Ele tava assim Olha Ele tava assim Parecia aquele filme De terror Eu sou muito medrosa Então qual coisa me assusta Ele tava de Sabe aquele de macacão Macacão não Aqueles roupão que eu uso Roupão escuro Na varanda dele Aquela varandinha dele Que é tudo cheio de buraquinho Então mal dá pra ver direito Um homem idoso E segurando um copo Assim Uma xícara de café Olhando assim Sabe Parado Do nada Do nada Gente Quando eu fui buscar a Rose Ele tava lá de novo Só que eu não filmei ele Porque eu não sei se ele viu Eu filmando ele da primeira vez Mas eu vou fazer meu pós-treino E eu vou ver o que eu vou fazer hoje Gente Porque Se chover Desanima Fazer umas coisas aí Gente Eu vou aproveitar Que eu Antes de eu tomar banho Eu vou fazer algumas coisas De casa Vou dar uma aspirada Em toda casa Tadinha A Rose tá tão tranquilinha ali Já já ela vai pular Porque Eles odeiam Barulho de aspirador Né Fluff Fluff tava com medo Eu tava tomando leite Mamãe Eu Chegou aquele momento Que eu vou ajeitar alguma coisa Pra comer E eu tenho comida pronta É Gente Ontem eu não consegui mostrar pra vocês Porque quando A intenção era eu terminar de cozinhar Antes do meu namorado chegar aqui Só que ele chegou mais cedo Do que o previsto E eu tava cozinhando Quando ele chegou aqui Então Eu deixando cair as coisas Quase que é pra cima Então eu não consegui mostrar pra vocês Mas eu vou comer basicamente O que sobrou de ontem Sobrou muito macarrão Já pronto Já ajeitado Sobrou carne também Que eu fiz bastante carne Gente, cadê a carne? Fluff, tu não comeu minha carne não, né? Eu devo ter botado na geladeira A gente só pode Ai Sobrou carne Menino, não posso na carne não Gente, tava na geladeira Inclusive eu ajeitei a geladeira, né? E tá uma paz A geladeira toda organizada É Eu acho que isso é a carne É a carne que sobrou, gente Sobrou muita carne Eu fiz muita carne E aquela torta, gente Ai, meu namorado Amou nossa tortinha de limão E Basicamente Só ele que comeu Eu nem comi Porque eu tava muito, 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 muito Satisfeita da comida Então eu vou fazer, gente Vai ser ré ré Resto de ontem Carne Ah, outra coisa que eu vou fazer, gente Que eu amei, assim Vocês não tem noção Que eu vou comprar mais de vezes É definitivamente isso daqui Inclusive eu assei Não deu pra mostrar pra vocês Porque ele já tava aqui Ai, eu acho estranho vlogar Quando ele tá aqui Mas Eu botei pra assar no finzinho Que eu tava assando a carne No air frying mesmo, gente Fica surreal de bom Eu acho que não compensa fazer, sabe? Eu acho que compensa comprar pronto Porque eu acho que eu não faria um pão de alho Tão gostoso Igual é Aí eu vou fazer carne, né? Eu vou esquentar essa carne E as carne Quando eu esquento no air fry Eu ponho por uns 4 minutos E é basicamente o tempo Que demora pra assar isso daqui Aí eu vou botar igual eu fiz ontem, gente Os dois juntos Olha, gente O almocinho que eu fiz ontem pra ele Mostrando o melhor pra vocês Foi pão de alho Essa é macarrão Com molho alfredo E temperado Do jeito que eu gosto de temperar Antes de botar o molho alfredo Queijo parmesão Eu sempre deixo queijo parmesão aqui do lado Que eu vou acrescentando aos poucos E carninha de churrasco Delícia, gente Tá surreal de bom Gente, hoje eu vou provar Essa torta Que eu fiz ontem E eu nem eu mesma não comi Mas eu tô doida pra experimentar Porque eu fiz a tal das raspas De limão, gente Ficou bonitinho Não ficou? Aí eu vou comer, gente Inclusive a flor tá aqui Lindo! Não deixa a mamãe nem sentar direito na cadeira Porque tem que sentar perto Tem que estar perto dela Gente, a Rosie A Rosie tá aqui Linda! E vocês vão passar a vontade sim Porque tá muito, muito gostoso, gente Eu acho que essa daqui conseguiu ficar mais gostosa Do que a que eu fiz da primeira vez Sei lá, não sei Uma menina falou que era pra eu bater mais Por mais tempo E a consistência ia ficar diferente Eu achei que ficou mesmo Gente, eu tô com cara de sono Mas eu não dormi, não Eu queria Eu tô com sono Desde as 12 da manhã Eu tava até Falei no telefone com a Dani Falei Dani, eu tô que não tô me aguentando De sono Mas eu não dormi Eu tava Ai, eu tava fazendo umas edições De vídeo E tava fechando Com uma marca de joias Eles pediram pra escolher Seis joias Do site Deixa eu mudar de mão, gente Que o fofo tá me levando aqui Pera Eles pediram pra escolher Seis joias Que das seis Eles iam me mandar três Que geralmente eles pedem mais Pra caso não tenha no estoque A que tu escolha Aí tem extra Então Eu acabei de fechar Com essa marca de joias E eu criei um novo e-mail, gente Eu tive que criar um novo e-mail As marcas estavam me mandando e-mail Pra um e-mail que eu tinha Que eu tinha aqui no canal Só pra vocês me mandar e-mail Responderem E é um e-mail que eu tenho Um dos primeiros e-mails Que eu criei na vida Então assim Tava muito confuso Sabe Aí eu criei um novo e-mail Que é só pra parceria Essas coisas Que é Parcerias Lorena Dutra Arroba Aulodoc.com Gente, a Rose desinvestando pra ali Vocês estão vendo? Não aguento com essa cachorra E eu falo que segue Ela tá que tá que corre Pra lá Aí eu tô pensando, gente Eu tava Sabe o que eu fui fazer Depois que eu fui fazer tudo isso? Caçar meus antigos vídeos Onde eu fazia pão de queijo Com aquela massa de tapioca E aí eu fui fazer isso Procurar um vídeo meu Como eu fazia pão de queijo Na frigideira com a massa de tapioca Via receita E é isso que eu vou fazer Quando eu voltar pra casa Que eu tô passeando, né Com os lindos O Fluffy voltou comigo Mas a Rose queria passear Mais um pouquinho E eu vou fazer pão de queijo De frigideira Só que vai tá Um pouquinho adaptado, gente Que eu tava tentando Me lembrar minha receita Não lembrei muito, não Mas vai levar um ovo Vai levar essa tapioca Mas eu não vou hidratar a tapioca Eu vou fazer ela sem hidratar mesmo Em vez de queijo mussarela Eu vou usar o provolone Eu tô precisando de mais um tipo de queijo Também, gente Que é queijo parmesão É uma mistura de queijo parmesão Seria com queijo parmesão E queijo mussarela Mas eu vou usar provolone E eu vou usar, inclusive, gente Isso daqui Que eu comprei no Walmart Pra dar uma desfiada, assim, sabe Que não dá pra Não pode usar na receita Um queijo inteiro Então eu vou usar isso daqui Pra fazer em pedacinhos E acho que deu pra perceber, gente Eu não mostrei pra vocês Mas chovescou Choveu Parou Choveu Mas duas vezes Eu falei pra vocês Estavam com precisão de chover Choveu Aí tá esse dia mais fechadinho Inclusive, gente Como agora eu tô parando pra Ah, a Rose acabou de bater na porta E entrou em casa Como eu tô ajeitando as coisas Ajeitando o lanche pra comer Eu vou Depois que ajeitar o lanche Eu vou dar uma atenção pra cozinha, gente Que eu ainda não tive tempo De fazer isso hoje Mas antes de eu dormir Eu quero deixar tudo limpinho E é isso, gente Eu vou tentar triturar Sem triturar meu dedo Ó, gente Consegui triturar o queijo Ele ficou no tamanho bem bom Parece aquele queijo Que eu compro De mussarela Desfiadinho Aí o que que eu vou fazer Eu vou botar um ovo Botar esse queijo Esse queijo E quatro colheres dessa Tapioca Por mais que não esteja hidratada Eu fazia assim também Às vezes sem hidratar E mexia tudo E tacar ali na frigideira Eu sei que você Não ama mais ninguém Ninguém quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Olha, gente Pão de queijo fica pronto Super rápido Super prático Pra um lanchinho da tarde Eu ia fazer café, gente Espera Eu espero não estar adoecendo Dá pra ver que eu tô com uma cara Um pouco de acabada Com sono Eu acordei já com sono Eu dormi muito bem Mas eu já acordei com sono Não demorou muito Eu já tava caindo de sono Então eu tô me sentindo Meio molinha Eu não sei se é o tempo, sabe? Porque esses dias Tem feito Tá nublado Hoje tá bem nublado Choveu Não sei se é por isso Que eu tô com muito sono Mas eu tô assim, sabe? Meu Deus Eu bocejei o dia inteiro Tentei tirar até uma soneca, gente Pra ver se melhorava Mas não E ontem aconteceu a mesma coisa Eu tava com muito sono Tipo, muito sono Durante a tarde A noite E quando foi a noite Eu fiquei, sabe? Esperta Tive até que tomar melatonina Pra dormir Dormi Dormi a noite inteira Dormi super bem Acordei Não demorou muito Fiquei com sono de novo E é isso Mas vou lanchar E ainda tem umas coisas Pra fazer, gente No computador Caindo de sono Ou não Já tá na hora De encher as garrafas De novo, gente Meu Deus Eu bebo muita água E lavar essas louças, gente Que se a Lorena Do futuro acordar E ver a panela Que ela faz ovo Assim Ela vai brigar comigo Então Eu vou limpar isso daqui E já já aparece tudo limpo Sumi Sumi Mas as piscaras Tão indo deitar, gente E encerrando o vídeo Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Seu comentário Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau